Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Antes de tudo, eu espero do fundo do meu coração que esses cachorros que estão adindo lá fora não apareçam no áudio. De verdade, eu tô torcendo. Eu também queria falar pra vocês que agora eu tô deixando meu cabelo natural, não tô atualizando mais, porque ele tá precisando de cuidado, sabe? Então eu tô deixando ele natural. Bom, hoje eu estou trazendo um vídeo cheio de gatilhas extremamente ultra satisfatórias pra você relaxar nessa noite, pra você descansar. Depois de um dia puxado, com muito trabalho, eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? E eu espero que você relaxe bastante, tá bom? Então, vamos começar esse vídeo. Eu trouxe aqui um objeto que vocês amam de paixão, que é a escova de cabelo. De verdade, sendo sincera, a única coisa que eu imaginava que poderia relaxar alguém era uma escova de cabelo. Mas eu sei que é muito gostoso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem corte Um somzinho da escola Comendo aqui embaixo Um somzinho da escola Um somzinho da escola Relax 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 Parece som de chuvinha Relax 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 As É arranhar o microfone Tem gente que sempre me pergunta Se minhas unhas são minhas Ou se são alongamentos E as minhas unhas são minhas mesmo Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic Tchau. 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 Uma vez eu fiz aqui no canal um som que muita gente comentou. Quando eu fiz que era falando a palavra carinho, só que eu fazia um efeito com a minha voz. E vocês amaram muito, então eu vou fazer esse efeito pra vocês. Tchau. 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 Carinho. 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 Eu não sei da onde eu tirei isso. E vocês simplesmente amaram. Tem muita gente também que curte a voz suave. E é bem difícil. Bem raro eu trazer aqui no canal. Mas eu sei que vocês amam, 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 amam. Bom, e para nós ensinarmos os nossos gatilhos ultra mega relaxantes. Eu vou fazer o nosso tomado som de boca. Que é o nosso tomado Tuk Tuk. Tá? Tuk Tuk. Tuk Tuk. Tuk Tuk. Tuk Tuk. No pé do seu ouvido. Tuk Tuk. Tuk Tuk. Tuk Tuk. Tuk Tuk Tuk. Tuk Tuk Tuk. Tuk Tuk. Tuk 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 Tuk. Tuk 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 Tuk. Bom, eu peço para que Jesus te dê uma ótima noite de sono, de descanso, um sono reparador e absoluto, cheio da paz e do Espírito Santo, do conforto que Ele pode te dar. E caso o seu dia não tenha sido um dia tão bom assim, não se preocupe, todo mundo tem esses dias. E Ele sempre pode melhorar com uma palavra, com um abraço de Jesus, o carinho e o amor que só Ele sabe nos dar. Então, eu peço para que Ele possa ficar com você nesse momento, te abraçar, te relaxar, te descansar. Ficar com você na noite de hoje, no dia de amanhã e em todos os dias da sua vida. Saiba que você é muito importante para Jesus e tudo passa. Dias ruins virão, mas Ele sempre terminou melhor com Jesus e com um bom ASMR. Fiquem com Jesus e com um beijo enorme no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, o meu Instagram sempre fica aparecendo aqui em cima, é V, A-S-M-A. E essa blusinha que eu estou usando e a maioria dos looks que eu uso aqui nos vídeos são da loja RG Store, identidade da moda. Sigam lá no Instagram, vou deixar a roupa fixada nos comentários, tá bom? E é isso. Amo vocês demais, um beijo enorme no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau.